Não entrou. Olá! Saravá Jogo de Dama, saravá todo mundo. Estamos aqui novamente no Jogo de Dama JDD YouTube. Vai lá, curte a gente, se inscreve no canal, comenta, compartilha, convide as pessoas, papai, mamãe, titia, vovó, cachorrinho, gatinho. Facebook também. E a gente hoje vai falar de um assunto muito especial, como todos os assuntos aqui são especiais, mas é sobre o brasileiro cordial. A gente tem essa fama de povo cordial. Cordial vem de cordas e cordas coração, né? Significa coração. Então, o que seria um povo afetivo, um povo receptivo, um povo querido? O Sérgio Buarque de Holanda cunhou esse termo, o brasileiro cordial, pela nossa origem de misturas, né? A gente é uma pessoa que somos uma mistura de raças e de credos e de histórias, né? antropológicas, inclusive. A gente é uma mistura e é isso que faz da gente muito especial, como todo ser humano. Mas o brasileiro tem essa característica considerada especial, que ele não é... Ele é uma mistura de negro, índio, mulato, europeu, marcianos, enfim, todo mundo. e dessa nossa característica de brasileiro cordial, a gente sempre foi muito... A gente sempre explorou muito isso, né? De receber bem as pessoas, de todo mundo vir aqui para o Brasil e é só o samba, mulato, as caipirinhas, enfim. Mas o mundo passa por vários problemas, né? Passamos por várias doenças que não podem ficar escondidas só nas capas de revistas de coluna social. A gente tem coisa séria acontecendo e uma delas é a diáspora, né? O mundo inteiro atravessa essa questão de pessoas que, por um motivo ou outro, por vários motivos, não podem viver nos seus territórios. no seu espaço geográfico, no seu lugar nativo. Motivos são guerras, perseguições políticas, são tragédias, climáticas, enfim, tem vários motivos. Mas isso tem gerado no mundo um movimento migratório bastante intenso e esse movimento migratório acabou provocando algumas questões de relacionamento entre os povos. E para conversar um pouquinho, para trazer um pouquinho dessa história, a gente trouxe de novo aqui o nosso amigo Leonel Rade. Oi, Leonel. Oi, tudo bom? candidato a deputado federal, estadual, né? Estadual, estadual. Estadual, que é o 13-007, é o nosso homem, é o nosso agente 007. Leonel Rade, por coincidência, ele capitaneou aí uma questão que bombou bastante na internet de um frentista no Rio Grande do Sul, haitiano, que estava trabalhando e, enfim, foi abordado de uma forma bastante agressiva por brasileiros questionando, enfim, o que ele estava fazendo ali, que ele estaria roubando o emprego, enfim, questões bem típicas dessa, né, Leonel, dessa diáspora, desse fenômeno que está se intensificando cada vez mais no mundo. então eu queria que você contasse exatamente o que aconteceu e a partir daí a gente vai discutir essa questão. Em 2015 começou a circular um vídeo na internet em que aparecia supostamente um policial, assim que chegava o vídeo, né? Ah, veja o que esse policial fez com esse frentista. Algumas pessoas concordando com a ação, mas a maioria das pessoas meio estarecidas com o fato de um policial ter abordado os frentistas haitianos da forma como foi abordado. Então, mas o vídeo assim, narrando por cima, depois quem quiser ver esse vídeo ainda está na internet, nem deveria estar, mas está. Ele chega com uma roupa camuflada, com um boné com a bandeira brasileira, apresenta, no peito dele tem um símbolo do BOP, do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro, que é a caveira, aquele, quem vê o tropa de elite sabe, e que tem aquele círculo vermelho em volta e preto, é bem icônico, é bem, ficou muito famoso o caso do filme e tal, e enfim, é o símbolo oficial do BOP lá do Rio de Janeiro. E aí ele desce do carro e começa a abordar esses frentistas e começa a indagar eles, se eles têm qualificação para trabalhar no Brasil, se eles não seriam terroristas treinados e tal, guerrilheiros treinados para fazer a revolução bolivariana e ele usa toda essa questão do Foro de São Paulo, essas paranoias da extrema direita brasileira. Começa a indagar, intimidar, os frentistas estão ali trabalhando, ele vai indo para cima dos frentistas, intimidando e tal, e faz aquele discurso de que os haitianos, os angolanos, ele cita outros países ali, vem para o Brasil sem qualificação para tirar o emprego dos brasileiros graças, na época, ao governo Dilma ainda, graças ao governo Dilma do PT e tal, e esse vídeo aí viralizou, na época ali acho que tinha mais de um milhão de visualizações, isso que é uns três, quatro dias depois de ele ter realizado a ação. E aí, por acaso, chegou no através do Facebook, chegou para mim no inbox uma pessoa dizendo olha que horror que esse policial fez com o haitiano e eu fui olhar e disse, não, esse cara não é policial, né? E aí eu identifiquei, não sei porquê eu identifiquei que era em Canoas. Acho que ele fala, no vídeo ele falava, ah, estamos aqui e tal, em Canoas. E como eu moro no Rio Grande do Sul, na Porto Alegre, que é na mesma região antropolitana, Canoas é colado aqui em Porto Alegre, que é capital, mas Canoas é contigo, assim, colado a Porto Alegre. Aí eu me dei conta que, bom, aqui em Porto Alegre isso aqui é um crime de racismo, eu até estava no mestrado na época e tal, estava fazendo minhas pesquisas e tinha vinculação, com a questão da lei de racismo a 7716 e a gente estava debatendo isso até. Porque o meu orientador do mestrado é o desembargador Roger Halper Hills, que trabalha com o direitante de discriminação e eu tinha outro professor que é procurador federal do Ministério Público Federal, Paulo Leivas, que também trabalha com essa questão da discriminação. Então, por coincidência, eu tinha um grupo forte, a gente tinha uma clínica de direitos humanos que trabalhava com direitos indígenas e eu estava exatamente fazendo um estudo sobre o caso da intolerância, do direito da discriminação, do racismo e tal, e a gente estava discutindo os artigos da lei 7716, acho que uns dois dias antes, três dias antes de chegar nesse vídeo. E na hora eu identifiquei um crime de racismo e cheguei na delegacia, registrei o BO, o boletim de ocorrência, conversei com o delegado, o delegado informei a situação e tal, disse que é um crime de internet, apesar de ter sido em Canoas, é um crime de internet, cabe a gente investigar, quem tomou a primeira providência, quem ficou sabendo primeiro, começa a investigação. e aí eu toquei a investigação, o delegado autorizou e eu fui lá, identifiquei o veículo utilizado na ação, identifiquei o proprietário do veículo, que era o Alex, que foi outro que foi condenado também e identifiquei quem era o Daniel Barbosa Amorim, os antecedentes dele, antecedentes por sequestro, por roubo, por ameaça, por lesão corporal, acho que até tentativa de homicídio ele tinha também, era um criminoso bem, um criminoso comum, vamos dizer assim, mas na internet ele se apresenta como um militante pró-intervencionismo, pró-militarismo e que é intervenção militar, ele foi um dos primeiros a colocar esses balões aí do Mourão na esplanada lá da Brasília e tem um grupo bem forte no Facebook chamado Cruzada pela Liberdade, onde ele faz vídeos e posta bastante informações da extrema direita aí defendendo o intervencionismo contra fora de São Paulo, contra o crime organizado, é aquele discurso clássico da direita fascista brasileira, mas enfim, aí eu investiguei, descobri quem era ele, onde é que foi o fato e aí a gente acabou remetendo para a delegacia de Canoas, mas já estava tudo pronto, já estavam identificadas as partes, já estava tudo qualificado, houve um pequeno descompasso ali quando foi para Canoas, a coisa ficou um pouco de tempo parado, aí o Ministério Público entrou com um pedido através de uma requisição através da Polícia Federal, juntando a delegacia de lá e aí sim que houve o indiciamento, eles foram indiciados por crime de racismo e utilização de símbolos públicos, que é essa questão do BOP ali, se passar por policial e foi remetido e propagar, teve um agravante que é propagar o crime de racismo pela internet, que foi o que eles fizeram. E aí isso foi para julgamento, houve a denúncia através do Ministério Público, o juiz, no final, eu fui testemunha de acusação, porque como a investigação eu tinha feito a investigação, então fui lá fazer declarações e tal. E eles foram condenados, então os dois foram condenados, o Daniel Barbosa Morim foi condenado a regime semiaberto e o Alex, como não tinha antecedentes, ele foi condenado também ao semiaberto, mas como não tinha antecedentes, ele fez uma transação e está cumprindo uma pena alternativa dessa condenação deles. E é muito interessante, porque o crime de racismo é um crime que tem muito poucas, são quase, são raríssimas as condenações que a gente tem baseado no crime de racismo, porque sempre ou vai para a injúria racial, que é um crime mais leve, vamos dizer assim, porque a diferença do crime de racismo para a injúria racial é que o crime de injúria racial é quando eu chamo alguém especificamente, qual é que é, Negão? Isso seria um crime de injúria racial, que foi o caso do goleiro Aranha, aqui no Rio Grande do Sul também que aconteceu, não por acaso, os dois crimes aconteceram no Rio Grande do Sul, do goleiro Aranha, não sei se está todo mundo lembrado, do meu Santos, do meu Santos, que foi a torcida do Grêmio, isso, uma menina que foi filmada, chamava ele de macaco, macaco, especificamente a ele, então, isso foi considerado crime de injúria racial, quando tu, especificamente, tu aponta para alguém e isso é injúria racial, e o crime de racismo é quando é genérico, contra um grupo não específico, na verdade, era para ser tudo crime de racismo, só que para amenizar, se criou esse tipo penal, que é a injúria racial, que está dentro do código penal, enquanto o crime de racismo é uma lei específica, então, é isso, é muito difícil, a injúria racial já é difícil de ser configurada, mas o crime de racismo, então, porque tem aquela identidade, se a gente for observar, é muito difícil existir processo e quanto mais condenação, eu não sei quantas condenações houve até hoje, mas eu ouso dizer que talvez a condenação desse caso tenha sido terceira ou quarta condenação baseada nessa lei no crime de racismo. Leonel, assim, tudo é muito triste, tudo isso é muito triste porque a gente está falando de seres humanos, os próprios, esses próprios bandidos também são seres humanos, em geral, são pobres, em geral, também, vêm de classes bastante prejudicadas, bastante influenciadas por toda essa diferença social que a gente vive, por essas questões, como é que a gente pode lidar com isso uma vez que a gente tenta ser uma nação, nação, o entendimento de nação seria uma pátria-mãe, um acolhimento, a gente teria que dar acolhimento às pessoas, ou seja, como é que a gente lida com isso? Eu fiquei pensando nas duas situações, nas duas situações, o bandido e o que sofreu a injúria, como é que foi a sequência disso? Como é que se lida com a sequência? Como é que é a sequência disso? Na verdade, os frentistas ali ficaram muito, muito chocados e com medo e querendo ir embora, porque eles vieram logo depois do terremoto lá no Haiti, então eles não tinham absolutamente nada, nenhuma alternativa a não ser vida para o Brasil. E naquele momento ainda, a gente ainda vivia aquele momento que o Brasil estava numa onda positiva, pós-governo Lula, ainda governo Dilma, enfrentando as crises econômicas, mas ainda numa positividade, num clima legal, a gente estava numa... o Brasil passou para um momento que era exemplo para o mundo durante um bom tempo, a partir de 2002, em 2002, 2014, em 2013, as coisas começaram... É o que eu digo, eu considero que em 2013 a nossa caixa de Pandora é o ovo da serpente do fascismo brasileiro. Então, em 2015, já vem nessa onda que hoje a gente talvez tenha chegado na fase mais aguda, que é essa questão desse fascismo que a gente vê aí galopante no Brasil. Então, é isso, os dois ficaram muito... Porque eles sempre consideraram exatamente isso que tu falou no início, consideravam o Brasil um país da miscigenação, um país cordial, e que, na verdade, isso é muito mais uma imagem que a gente... uma autoimagem que a gente tenta passar e fato. Porque aqui a gente é muito assim, com o turista europeu, com o turista dos Estados Unidos, com os turistas dos países envolvidos. Mas, quando a gente entra num nível de igualdade, por exemplo, com os países da América Latina ou com a África ou da Ásia, a gente demonstra que, na verdade, a gente tem um racismo latente e muito claro e a gente é racista entre nós, entre nós próprios. Então, essa democracia racial do Darcy Ribeiro é uma... é uma falácia, é uma utopia, né? É, uma utopia. Ele fez uma análise, vamos dizer assim, uma análise positiva, tentando dar ideia, como a gente não teve nos Estados Unidos a segregação, ele achava que, então, o Brasil era uma democracia, uma democracia racial. era o melhor exemplo de miscigenação, era o exemplo de... dali poderia surgir uma nação positiva justamente pelas diferenças e tal, mas, na verdade, isso eu acho que era muito mais um desejo dele do que fato, porque se a gente for para o sábio, se a gente for para a questão crua, a gente vai ver que isso não é verdade. no meio dessa confusão toda, a gente sabe ali o que aconteceu a partir de 2013, mas que a coisa já vinha desde 2005, ali no final do primeiro mandato do Lula, incomodou aquele bem-estar, incomodou bastante as pessoas, apesar de todo mundo estar ganhando dinheiro, estar empregado, estar bem alimentado, estar viajando, incomodou que aquilo aconteceu num governo que não era... que foi anunciado como... que iria confiscar dinheiro, que iria invadir casas, que iriam, enfim, dividir seu quarto, enfim. Eu queria saber de você, como é que você viu isso? A gente conversou aqui um pouquinho antes a vinda dos médicos cubanos, que vieram para ajudar no programa Mais Médicos, para atender regiões que nenhum médico brasileiro, que nenhum médico, claro que... pouquíssimos médicos brasileiros se dispunham a atender. E a especialização deles, de doenças preventivas, de tratamentos preventivos, propilatos, e na proposta eles vieram. E a gente viu essa mesma cena do frentista, a gente viu médicos, pessoas estudadas, por isso que eu falei ali do agressor bandido, ele era uma pessoa mais fragilizada socialmente. Mas a gente viu médicos fazendo isso, tinha uma fila de médicos no aeroporto esperando médicos cubanos passarem gritando palavras de ordem. Todos sabemos que isso sempre existiu, mas que isso foi alimentado, foi alimentado essa questão, essa divisão. É a questão do Maquiavel, dividir para governar. Então vamos dividir, colocar gente contra gente e a gente fica aqui em cima assistindo o povo se pegar, quando a briga acabar a gente vem e pega o resto, o que sobrou é nosso. É meio essa história. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que você viu esse alimento, como é que se alimentou esse comportamento bastante que realmente não tem a ver com a natureza brasileira. A gente foi escravagista, a gente é sim racista, mas a gente tem uma natureza pela própria genética, a gente é misturado. Então assim, a gente se nega muito. Como é que a gente comprou essa jabuticaba? Eu vejo da seguinte maneira, se criou desde o início do governo Lula uma campanha de críticas a todos os projetos sociais que foram colocados em prática e que buscavam reduzir a diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Na verdade, não era de reduzir a diferença, era retirar da miséria milhões de pessoas que estavam naquela situação de miséria. Então, teve um avanço de fato das classes D, C, enfim, essas classes mais vulneráveis e eu vejo muito um recalque de uma classe média que de fato é apertada por excesso de impostos e assim como a classe mais baixa e houve uma situação de não ver, por exemplo, de pago muito imposto, eu agora tenho cotas para negros, tenho cotas para alunos saídos de ensino público, eu vejo Bolsa Família, eu vejo uma série de políticas para uma camada que de repente não contribui com a quantidade de impostos que eu contribuo, então eu me sinto como branco, homem, tu entende? Membro de um determinado grupo social, eu me sinto preterido para um governo que faz políticas para pessoas mais pobres, mas que de repente no meu ponto de vista são vagabundos, são pessoas que nunca trabalharam, tu entende? E aí tu pega os meios de comunicação vinculando o tempo inteiro esse partido ou essa ideia com a corrupção, com a corrupção, com a corrupção, tu vai criando um ambiente muito tóxico e aí essa questão daí começa a polarização de Cuba, que Cuba é comunista, que Venezuela, tu entende? Tu começa a jogar essas questões no momento em que a América Latina vinha a partir dos anos 2000 numa política progressista independente, que eram países que estavam conseguindo, vamos dizer assim, ter uma política mais sul-sul, não subordinadas a norte-sul, aos países mais desenvolvidos, conseguindo crescer nos BRICS, conseguindo crescer em políticas África-América Latina, América Latina-América Latina, América Latina-Ásia, América Latina-América do Sul com América Central, enfim, fazendo outros tipos de práticas, se começou a, e eu acho que isso tem muita influência externa, sem ser muito paranoico, mas, é claro, tu tem uma lógica de geopolítica que começa a funcionar e tem dinheiro e começa a pressionar essas democracias ainda frágeis que muitas tinham recém, é sem não, mas saíram há 20 e poucos anos de uma ditadura, mas não tinham conseguido ainda. Travou, Leonel? Travou. Gente, é o Jogo de Damas, JDD, a gente está falando com o candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, pelo PT do Rio Grande do Sul, Leonel Rádio. Leonel, tinha travado aqui. Onde é que travou, Você estava falando sobre essa questão da América Latina, começar a se sobressair, enfim. Então, eu acredito que isso não é uma paranoia, tu entende? Quando os países envolvidos começam a perder o controle do seu quintal, do seu mercado, eles começam a agir através do financiamento de grupos internos, grupos, digamos, de oposição, com o objetivo de desestabilizar determinados políticos e determinadas políticas para que consigam não perder o seu controle. Eu acho que isso vem muito nessa esteira, sabe? Os meios de comunicação que detêm, são oito famílias que detêm jornais, as oito famílias detêm rádio, jornal e televisão, mais a internet. Então, quer dizer, tem um, praticamente, é um oligopólio que funciona como um monopólio porque todas pensam da mesma forma e são financiadas, os comerciais, a parte comercial é financiada por empresas que têm o seu interesse de aumentar o seu lucro e qualquer outra política de distribuição de renda, redistribuição de renda que implique aumento salarial, que implique impostos aos mais ricos, bom, vai ser combatido por esse grupo econômico que é o grupo econômico que financia as propagandas, que financia esses meios de comunicação. Então, a gente tem um oligopólio econômico que começa a fazer, colocar nos jornais, pautar um ataque massivo em todos os meios de comunicação e formar uma opinião pública contrária às políticas desenvolvimentistas. É claro que junto com isso existem atos de corrupção gravíssimos aí de membros do Partido dos Trabalhadores, inclusive, mas de todos os partidos, do Partido Progressista, do MDB, do PTB, todos os partidos envolvidos em, como sempre ocorreu no Brasil, mas enfim, aconteceu também, a gente não pode destapar o soco apeneira, mas claro, aí começam os dois pesos, duas medidas, o corrupto de outros partidos é o político tal, tu dá o nome do político e não dá o nome do partido e quando é do PT, tu dá o nome do partido e não dá o nome do político, como se todos os membros de um partido, ou se aquele partido em si fosse uma organização criminosa e aí tu vai criminalizando esse partido, essa lógica, e aí expande para todos os partidos daquele campo, inclusive para o PSOL, para o PCdoB, enfim, todos acabam entrando e tu meio que protege o PSDB, o PP, esses partidos mais centro-direita, direita, que são os partidos que, digamos, fazem a política que favorece esses grupos econômicos e através disso, impostos, perda de espaço, entre aspas, cotas, ah, eu estou perdendo minha vaga na universidade, eu estou pagando muito imposto, eu não tenho nenhum retorno, os pobres ganham um monte de coisa de benefício para o governo que quer ficar ganhando voto na periferia, e eu não ganho nada, entende? Esse ódio, ele vai crescendo e sendo instigado até que a gente começa uma crise econômica em 2008, que a gente consegue develando ela, a coisa começa a piorar um pouco, essa crise econômica é global, não é só no Brasil, o Brasil tem alguns erros e tal, durante o governo Dilma, e eu acredito que em 2013, quando começaram essas manifestações que começou com um germe da esquerda, com a questão da passagem de ônibus e da discussão sobre política, sobre corrupção e tal, mas ela tinha um germe de esquerda, principalmente do PSOL, aquilo ali, dos anarquistas e tal, aquilo vai sendo ocupado pela direita a partir do momento em que a polícia, isso que é engraçado, que a polícia lá em São Paulo tem aquela ação truculenta e aquilo vaza, aquilo viraliza para o Brasil inteiro e no primeiro momento a mídia dá um pau nos manifestantes defendendo a polícia, mas muitas pessoas, aí que é a chave da questão, muitas pessoas começam a simpatizar com aquele movimento por causa das pautas, ainda era contra a Copa, contra a Copa das Confederações no primeiro momento e se voltava contra a Copa e essa pauta, talvez da Copa do Mundo, eu vejo assim, desse discurso contra a corrupção, contra todos os políticos e tal, é gradativamente, em poucas semanas, a direita fascista, ela começa a se apropriar desse movimento através dos meios de comunicação e a gente vê em duas, três semanas uma virada desse movimento que era progressista, que tinha uma pauta vinculada, inclusive a pautas vinculadas ao Ministério Público, a PECs de determinados grupos políticos que começam a ser levantadas como defesa por esses grupos e começam a virar uma, ninguém sabe bem aonde eles vão, cabem para onde, por exemplo, tem passeadas que ninguém sabia para onde ia, entende? Viram um movimento apartidário que ninguém sabia no primeiro momento para onde ele estava caminhando, mas chegou na metade ali, acho que durou um mês e pouco, mas na metade ali ele já tem uma guinada totalmente reacionada e aí a gente vê começar a crescer esse sentimento desses grupos como o MBL, como o Revoltados Online, como o Vem Pra Rua e gestar esse grupo que hoje é o grupo que pauta os debates da direita e da política antipetista no Brasil e aí a gente vai ver esse preconceito aumentar em relação aos estrangeiros e os médicos cubanos por serem questão de Cuba e tal e ter uma vinculação, mesmo que o Mais Médicos, por exemplo, e os projetos de médicos cubanos espalhados pelo mundo sejam reconhecidos pela ONU como exemplos de saúde pública, eles começam a ser atacados com esse discurso que vão ser guerrilheiros, que vão tomar conta do país essa paranoia e aí o que eu falo para mim ali é o fascismo de 2013 para cá e só vem aumentando e não consegue ser debelado muito baseado em fake news e em um ódio imbecilizado do brasileiro. Leonel, eu fiquei muito curiosa para saber a sequência dessa questão, da questão dos refugiados. você acompanhou depois como é que como é que ficou como é que ficaram as vítimas e os agressores? Para onde que isso andou? Como é que isso como é que estão essas pessoas agora? Enfim, meu interesse em saber como é que o governo brasileiro protege pessoas agredidas, pessoas estrangeiras agredidas, desculpa, caiu meu caderno. É que os haitianos os haitianos que foram agredidos no posto eles continuaram trabalhando no posto ali agora eles já não queriam dar entrevista eles já não queriam já estavam de saco cheio e moravam num lugar bem precário aqui em Alin Canoas e a gente viu uma onda migratória muito grande para o Brasil de senegaleses de angolanos inclusive mas especialmente senegaleses e haitianos e hoje a gente tem essa onda dos venezuelanos né mas o governo tem algumas políticas mas nada algumas políticas digamos assim de reconhecimento de reconhecimento como refugiados tu entende que permite que eles tenham trabalho algumas políticas de assistência social para esses grupos mas nada muito muito avançado nesse campo entende então muitas vezes eles vão para a informalidade por exemplo aqui no centro de Porto Alegre a gente tem centenas de senegaleses que estão na informalidade vendendo óculos falsificados e trabalhando como camelôs né então tu vê que não se tem uma política efetiva que vá dar uma proteção a esse grupo né mas a gente tem que e outra questão a gente começa com uma crise de emprego no Brasil começa ali com essa crise econômica que depois em 2016 se encadeia uma crise política proposital após não aceitar o resultado das urnas então tu imagina tem uma crise econômica com uma crise política a gente está nesse buraco que a gente está hoje e a gente está aí com um candidato fascista ignorante despreparado como líder nas pesquisas entende baseado simplesmente num sentimento de ódio nada além disso que é o básico que eu sempre falo vou repetir várias vezes isso mas é o básico do fascismo então é isso e os outros dois que foram condenados ainda estão recorrendo mas o Daniel Barbosa Morim está aí fazendo os vídeos dele e postando mais coisas racistas contra os venezuelanos por exemplo que é uma gente que não tem sabe aquele discurso clássico do nazista assim um cara que é um criminoso comum mas se propaga como um defensor da ética da moral dos bons costumes da família tradicional brasileira a legislação brasileira ela é eficiente nesse sentido de proteger essas pessoas porque eu vejo assim por exemplo esses crimes de internet o cara vai lá e comete escreve bom basta saber ver um candidato a presidência que fala claramente que se tivesse se um filho gay mataria mandaria matar enfim entre outras bizarrices como é que funciona a legislação brasileira nesse caso Leonel porque assim a gente está falando de exclusão social não não somente reservada a 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 que a legislação brasileira funciona nesse sentido? Eu acho que a legislação brasileira tem meios de proteção, sim, aos imigrantes e aos crimes de racismo e essas questões. Talvez, que é engraçado, porque a esquerda tem muito essa lógica de reduzir penas e despenalizar algumas coisas, mas quando acontece esse tipo de situação, a gente quer um resultado prático. Por isso que eu acho que a gente tem que, às vezes, debater algumas questões, porque eu acho, sim, que a gente tem que ter penas alternativas para alguns delitos, sim, que a gente prende mal, a gente prende muito pequeno traficante e tal, mas eu também acho que a gente tem que ter respostas penais sim para a proteção dos grupos vulneráveis, tu entende? Eu sou a favor da lei da homofobia, por exemplo, entende? Isso é um, digamos assim, seria uma esquerda punitiva, chamada, porque quer punir crimes que são geralmente praticados pelos grupos de intolerância, mas eu acho importante, sim, uma lei da homofobia. Então, tu vê, assim, a gente tem leis de proteção, o problema é só a interpretação muitas vezes dos juízes dessa lei e principalmente dos órgãos de segurança ou de investigação, o Ministério Público e tal e Polícia Civil, Polícia Federal de compreender que aquela ação é de fato racismo e não simplesmente uma opinião preconceituosa sem ter o racismo, entende? Porque muitas vezes é visto como, ah, tá, é uma bobagem que ele falou é muito ruim, muito feio, mas isso não é crime, entende? Não se enquadra nenhuma lei penal. Isso é a coisa que a gente mais escuta. Inclusive, quando eu fiz a denúncia ali, não fiz a denúncia não, mas quando eu fiz o BO e fiz a investigação e deu até uma entrevista para um documentário e eu falava disso, sim, que era crime de racismo. E teve um delegado aqui no Rio Grande do Sul que trabalha com crime de racismo, que trabalha com crime de intolerância contra judeus, principalmente vinculado a grupos não-nazistas aqui no Rio Grande do Sul, que são os maiores, né, são aqui no Rio Grande do Sul, ele disse que não, que aquilo não era crime de racismo. Tá bom, infelizmente o judiciário entendeu o que era, entende? Então, são essas questões, né, a interpretação, às vezes, dos órgãos oficiais é que dificultam muitas vezes a penalidade, vamos dizer assim, a condenação desses criminosos aí. Certo. Gente, esse é o jogo de dano a JVD, a gente está no YouTube, a gente está no Facebook, a gente espera a curtição de vocês lá, que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês comentem os nossos programas, que vocês sugiram. A gente está falando hoje com o Leonel Rádio, que é policial civil do Rio Grande do Sul, candidato a deputado estadual pelo PT do Rio Grande do Sul, ele é o famoso agente 13-007, nosso James Bond. Leonel, queria que você termine, a gente está encaminhando para o fim, queria que você nos orientasse, enfim, dessa tua opinião, como é que a gente pode, já que a gente é uma esquerda e que a gente não concorda com isso, como é que a gente pode combater isso? Eu sei que isso não é uma pauta da esquerda, e é isso que a minha preocupação é essa, isso acabou sendo identificado como uma pauta da esquerda, quando você fala em cota, a pessoa, ah, você é comunista, você é pauta da esquerda, você fala em racismo, ou seja, como é que a gente esclarece isso para as pessoas, já que convém ao status quo que isso fique parecendo uma pauta de esquerda, que isso fique uma coisa escanteada, porque ali no escanteio, como uma pauta menor, as pessoas falam assim, ah, isso é uma causa identitária, isso aí não é tão importante. A gente sabe que todas as causas são importantes, não é, Leonel? E a gente sabe que essas causas em especial, elas podem causar distorções na sociedade, que podem causar grande mal, e esse grande mal convém a certos grupos, muita gente que lucra com isso. Eu queria que você desse teu parecer, como é que a gente vira esse jogo, como é que isso passa a ser uma... Como foi a manifestação das mulheres, o ele não, no Brasil inteiro, a gente viu pessoas de vários partidos, várias bandeiras, de vários credos, unidas contra o fascismo, ele não. A gente não quer esse discurso para a gente. Como é que a gente transforma tudo isso num ele não? Eu acredito que... É bem complexo, e eu acho que o ele não pode ser uma virada nesse sentido, mas eu acho que... Eu acredito que o momento que a gente vive, não só no Brasil, esse é um momento global, um momento de... Que o mundo vive uma onda de intolerância, uma onda de xenofobia, principalmente em relação aos grupos vulneráveis, sejam imigrantes, sejam homossexuais, sejam mulheres. Travou? Não, não. Estou te ouvindo, desculpa. Tá bom. E acredito que é o momento que a gente está nesse fluxo, que é o mesmo fluxo que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial, que é essa questão da intolerância, do discurso da ordem, é o fascismo, só que no século XXI. Mas é o mesmo discurso, se a gente for observar, muita ideia da ordem, do militarismo, do nacionalismo, do anticomunismo, anti-marxismo, anti-anarquismo, discurso moralizante contra a corrupção. São esses pontos que a gente vê hoje se fechando no mundo inteiro e no Brasil de uma forma muito agressiva. Então, para a gente barrar isso, eu acredito que seja um processo muito lento e perigoso, porque tu tem que lidar com diálogo, com fatos e argumentos. E essas pessoas, quando elas entram nesse nível de paranoia, porque é um momento que tu trabalha com o medo. Onde é que é a chave do medo no Brasil? É o medo da insegurança, do caos da segurança pública. Então, tu utiliza isso como o gatilho do medo. A partir dessa janela da insegurança, tu entra com todo o argumento do medo. Olha, vão te dar teu emprego, se começar a vir estrangeiros para o Brasil, esses caras vão te deixar desempregado, tu está pagando imposto e um vagabundo que veio de outro país, que não tem nada a ver contigo, está vindo aqui, se apropriado do teu emprego. Esquece os brasileiros, que boa parte dos imigrantes do mundo são brasileiros, né? Na Europa, nos Estados Unidos, a maioria são imigrantes ilegais e tal. Mas, enfim, e são mal vistos, né? O brasileiro é mal visto fora daqui porque tem esse preconceito justamente por ser miscigenado, por não ser nacional. Então, o brasileiro, ele acha que, bom, eu falo mal do meu país e vou para fora, automaticamente você vem visto e vai sofrer tanto preconceito quanto a gente pratica aqui. Mas, enfim, a gente está nesse patamar de medo de abertura para pós-verdade. As pessoas não querem mais saber do mundo dos fatos. Elas criaram um conceito e tudo aquilo que não fecharam o conceito que elas criaram, elas repelem. Então, é difícil tu conversar com as pessoas nesse contexto fascista porque elas têm já aquela ideia de que tem um indivíduo que vai salvar elas, que a única solução é a violência, que o poder tem que ser tomado pela força, se não for pelo voto, tem que ser pela força e querem uma noção. Então, tem um monte de negros que hoje querem o fascismo, tem um monte de mulheres que hoje querem homossexuais, porque tem aquela ideia de, bom, pelo menos eu não vou ter medo mais, vou resolver a questão da segurança pública e tal. E por aí que entra esse discurso da intolerância, por aí que entra essa veia. Então, na verdade, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que começar, infelizmente, como a gente não tem os meios de comunicação massivos, como a gente está sofrendo ataques de tudo que é lado, tanto nossos direitos trabalhistas, nossos direitos identitários e nossas liberdades, o que nos resta é começar a fazer um diálogo com as pessoas mais próximas e começar a combater, mesmo se a gente de uma forma mais violenta, no sentido do diálogo, um diálogo mais áspero, não é violência física que eu me refiro, mas começar a demonstrar que essa intolerância, que isso não é algo positivo e que a história já demonstrou o dano que isso causou e a vergonha que essas pessoas passaram depois de um tempo por terem feito essas práticas, como a gente viu, hoje ninguém se declara, as pessoas que, por exemplo, foram nazistas, fascistas, naquele período se calaram em relação a isso e se envergonharam drasticamente, inclusive os países se envergonharam muito desse tipo de prática, mas, por enquanto, a gente está naquela onda ascendente ainda do fascismo, muito apoiado por práticas do judiciário brasileiro que acabam criminalizando a esquerda e favorecendo esse tipo de pauta que, na verdade, depois vai engolir eles mesmos, porque se esses grupos se tornem hegemônicos, eles não querem saber se tu é mais a esquerda ou mais a direita. Bom, falando em democracia, tu vai tomar pau e vai ser torturado igual, entende? Então, eu acho que esse patamar que a gente está... Então, o que nos resta é isso, é conversar, fazer vídeos e ir atrás das pessoas e informar e se desentender com algumas pessoas mesmas, pelo menos que elas fiquem quietas depois, discutar e dar uma refletida em relação a isso. Beleza. A gente está encerrando aqui o programa. Ah, eu tenho mais uma pergunta para fazer. Você identifica esses grupos estrangeiros? Não só estrangeiros, esses grupos econômicos que financiam esses grupos? Isso é identificável, Leonel? Eu acho que é identificável, sabe? Temos os irmãos Koch, e a gente tem várias ONGs aí, se a gente for ver, o próprio candidato... Millennium, né? É, Millennium e tal. ONGs, entre aspas. E a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem o Eduardo Leite, que é um dos candidatos a deputar, a governador pelo PSDB, foi financiado por esses grupos, foi para os Estados Unidos, voltou, provavelmente, ele é um dos mais competitivos aqui no Rio Grande do Sul, pode ser o nosso futuro governador, a gente tem alguns candidatos a deputado que participaram desse tipo de ONG, a gente tem o caso da MBL, quase todos eles passaram, foram financiados e passaram por esses cursos de formação, tu vê que são pessoas que não têm uma formação acadêmica, em economia, por exemplo, mas fazem o discurso, aquele clássico da economia, o Estado gasta muito, tem que reduzir imposto e modernizar, então, eles vêm com o discurso já enlatado, muito vinculado à subserviência aos Estados Unidos e ao mercado dos países desenvolvidos, uma subserviência do Brasil que deve ficar só baseada em commodities para tentar se vincular ao mercado do Norte e Sul novamente, então, tu vê que sim, é muito identificável, valores, é mensurável, já se tem o controle disso, então, eu acho que não é muito, não tem nada de paranoia, não tem nada de, sabe, de loucuração, assim, ai, será que os caras querem desestabilizar? Não, é fato, e conseguiram, então, aí o país desafundou, virou um país não competitivo, nosso pré-sal foi entregue a preço de bananas, as reformas trabalhistas passaram a toque de caixa e que vão favorecer as empresas multinacionais, entende? E é isso, e o brasileiro, ele, como ele não é politizado, não tem uma visão crítica, ele cai nesse discurso da moralidade, da anticorrupção e tal, e na verdade ele está tomando de tudo que é lado e daqui a uns 20 anos vai se dar conta que se ralou, mas nem vai se lembrar que foi nesse momento, porque tem uma memória política muito restrita, mas sim, sem dúvidas, isso é fato, está acontecendo. eu queria te agradecer mais uma vez, Leonel, Leonel, hoje está vindo de uma ralação de campanha, estava na rua até agora há pouco, dispôs aqui esse horário para falar com a gente, porque a gente identificou essa questão aí, esse caso que ele conduziu e que acabou simbolizando mesmo, porque viralizou bem na internet, acabou simbolizando uma questão bastante preocupante e que deve ser discutida mesmo, seriamente, eu acho que a gente está nesse momento agora político de discutir, a gente tem que sair dessa bolha de que isso é uma pauta da esquerda, como a gente estava falando, isso é uma pauta de convivência democrática, de convivência humana democrática. Queria te agradecer e queria deixar aqui aberto para você falar aí, vender seu peixe, que eu sei que você é um candidato e queria que você falasse aí com os teus eleitores. A eleição agora é dia 7, de outubro, domingo, então a gente tem que se lembrar que tem seis votos que a gente tem que fazer, o primeiro voto que a gente vai votar é para deputado federal, que são quatro dígitos, o segundo voto é para deputado estadual, e esse voto para deputado estadual, a gente tem que, que são cinco dígitos, a gente tem que colocar lá, aqui no Rio Grande do Sul, 3007, que é o meu número. Não, mas estou brincando, então a gente tem primeiro deputado federal, que são quatro dígitos, depois deputado estadual, que são cinco dígitos, depois a gente tem dois senadores, esse ano a gente elege dois senadores, então tem que ter dois candidatos para a gente votar. Aqui no Rio Grande do Sul eu indico o 131, que é o PAIN, e a 651, que é a Abigail. Depois a gente tem governador, que são dois dígitos, os senadores são três dígitos, o governador que são dois dígitos, aqui no Rio Grande do Sul eu indico o Miguel Rosseto, do PT, que é 13, o PAIN, como eu já falo, o senador é 131, Abigail 651, Rosseto governador 13 e o Haddad presidente número 13 também. Mas, de qualquer forma, se não simpatizarem com os candidatos que eu indiquei, eu só digo uma coisa, ele não. Vote em qualquer um, ele não. E se no segundo turno não quiser votar, seja no Ciro, seja no Haddad, seja quem for contra esse indivíduo, o candidato do ódio, então vote nulo, pelo menos. porque nada pior do que um fascista eleito democraticamente para atacar os negros, atacar os LGBTIs, atacar os trabalhadores, atacar os servidores públicos, os trabalhadores da instituição privada, servidores públicos e um vagabundo que nunca fez nada em 30 anos de congresso, que só empregou a família e quer se manter no poder a todo custo e vai, na verdade, a desportem o Brasil para qualquer tipo de política antidemocrática, qualquer tipo de política antitrabalhador, antipovo, para se sustentar no poder, pelo menos com o dinheiro dele e fazendo esse discurso de ódio que ele propaga. Então, a gente vai entrar num caos social tremendo, pior do que a gente já se encontra agora. Leonel, muito obrigada, bom trabalho, estamos aqui torcendo por você, nossa aqui de São Paulo, vocês aí do Sul, não esqueçam do Leonel, do recado do Leonel, pessoa de bem, pessoa do bem, o programa continua aberto para você, quando você quiser, a gente está aqui, a gente sempre brinca que a primeira vez a gente convida, as outras você tem que se convidar, vem aqui dar teu recado. Obrigada por vocês terem acompanhado o programa da gente e até a próxima. Saravá para todo mundo, boa eleição para todo mundo. Vote consciente, ele não. isso aí. E aí E aí Obrigado.